Esquerdo, bela jogada, dentro da grande área, o cruzamento, o Willerson falhou, a bola vai sobrar dentro da grande área! GOOOOOOOL! Do Aja! GOOOOOOOL! OLEU LEUCHER! Uma bela jogada, uma bela jogada do lado esquerdo da Reuska! Ela fez a finta e chamou para dançar o sistema defensivo do Arsenal! O cruzamento veio, ali a Willerson falhou, não cortou, a bola sobrou dentro da grande área, a batida de pé esquerdo, desviada! Sobrou, sobrou, sobrou dentro da pequena área para a Leutcher olhar para a galera, Zinsberg, falar, Zinsberg, você quer? Então toma!